Em segundo lugar, gostaria de aconselhar a terem paciência todas as nossas irmãs que enfrentam ofensas por causa do acontecimento de roubo de um bebê por uma mulher infeliz que no momento de ato se apresentou com o vestido islâmico. As nossas irmãs estão a enfrentar muitas ofensas por causa de uma mulher que nem temos certeza se é muçulmana ou não. Tenham paciência e continuem firmes com o vosso hijab porque enquanto estivermos nesta dunia sempre haverão pessoas que direta ou indiretamente trabalharão para o Sheetuan para criar inquietações no seio dos verdadeiros servos de Allah. Em todas as organizações e instituições sempre existirão indivíduos mal intencionados que com os seus maus atos pretenderão manchar a imagem dos verdadeiros. Temos na polícia intrusos que se aproveitam da autoridade que a polícia tem. Temos na educação professores com objetivos diferentes dos objetivos que o seu ministério pretende alcançar. E por que não teríamos na religião indivíduos que se fazem de santos e piedosos mas com intenções contrárias aos princípios e objetivos da religião? Por que não teríamos? O que devemos fazer todos nós e aproveitando esta oportunidade é aconselhar ao governo a não tomar decisões de modo a traçar regulamentos que venham a ferir a sensibilidade de pessoas inocentes por causa do mau comportamento de um número ínfimo de pessoas que se calhar nem são praticantes da religião islâmica. Do mesmo modo que nunca se suspendeu o uso do fartamento da polícia só pelo fato de um malfeitor ter cometido algum crime trazendo os vestes da polícia? Do mesmo jeito que as escolas de condução não são encerradas só porque os acidentes de viação não param de acontecer? Também que não se proíba que as mulheres entrem em trajadas de veu nos hospitais ou outros lugares semelhantes só porque uma mulher trajada de veu foi encontrada com um bebê. Esse é um conselho nosso para o governo. E eu sei que o governo está cheio aqui. Está em cheio aqui. Governo é você que é responsável do governo. Aqui. Governo é você que é muito amigo do governo. Lá. Faça chegar essa mensagem. Que haja controle, sim. Controle as mulheres que vão ao hospital. Controle. Como quiserem controlar. Mas sem molestar nem zombar das mulheres muçulmanas que vestem o hijab como a ordem do seu criador. A questão que se coloca é O que seria de nós, cidadãos civis, se chamássemos a qualquer agente da polícia por ladrão, por causa daqueles casos em que são descobertos, alguns agentes a colaborarem com os ladrões. O que seria de nós? Se isso seria feio e ofensivo. O mesmo acontece conosco quando é uma enfermeira a chamar por ladra em pleno atendimento a uma mulher vestida de hijab. Que haja controle, sim, mas que ninguém seja ofendido. Terceiro. Terceiro e o último, não se preocupe. Há muita gente que reclama, aquele cheiro demora, ah, vai lá eu que demoro, mas você, você suporta muitas demoras lá fora. Você suporta muitas demoras. Supondo. Gostaria de informar, aconselhar e sensibilizar. Informar aos que não sabem. Sensibilizar aos que não compreendem. Aconselhar aos que mal entendem. Gostaria de informar, aconselhar e sensibilizar a todos os irmãos muçulmanos aqui presentes sobre um caso que ainda está pendente e que na qualidade de muçulmanos, maridos, irmãos e pais de muçulmanas que ainda continuam a ser humilhadas e discriminadas, nos preocupam muito na medida em que sabemos que o mesmo assunto é uma ordem de Deus que está patente no Coráne e que não contradiz a Constituição da nossa República. Informar, aconselhar e sensibilizar. O assunto é bem sabido por todos nós e, se calhar, existe quem a ouvir falar dele. Em todos os índios, pensa que não seria necessário tornar a falar dele. Gostaria de deixar claro que este assunto, sempre que necessário, será repisado e sempre mencionado porque a reação do governo sobre este assunto, deixa-nos duvidosos. A reação do governo sobre este assunto, fica claro, deixa-nos duvidosos, deixa-nos incertos, deixa-nos a pensar muita coisa porque deixa-nos duvidosos a cada dia que passa. Fiquem calados, por favor, não quero ouvir nenhum takbir, prestem atenção. Não quero ouvir nenhum takbir, prestem atenção. Se quiserem, gravem esta mensagem para ir perceber melhor em casa. Ficamos duvidosos por quê? Por um lado, enquanto os dirigentes máximos do país afirmam nos seus discursos que nenhuma muçulmana nas instituições públicas está proibida de usar tal como a sua religião orienta, do outro lado, deparamos com pronunciamentos e comportamentos contraditórios por parte dos dirigentes das diversas instituições do nosso país. Os grandes falam, os pequenos desmentem. Nós ficamos em dúvida. É o que usa o presidente do país a falar em pleno comício que não há problema com isso, é um pedagógico a dizer que não, não é lei. Ainda não temos legalização disso. Mas deixa-me falar melhor, porque eu já escrevi tudo. Quando tentamos perceber o ponto real da situação diante dos dirigentes das instituições, eles argumentam-se dizendo que as afirmações dos dirigentes máximos não passam de simples pronunciamentos não fundamentados porque o assunto carece de um documento oficial que permita a sua legalização. Eu já ouvi isso muitas vezes e vocês já ouviram. Os pequenos dizem que, apesar do papá falar, mas não há documento. A nossa insistência quando falamos deste assunto baseia-se no fato de que, se bem que os dirigentes máximos são unânimes em dizer que não há nenhuma incontenência no uso do hijab nas instituições públicas, porque é que passando hoje, dois anos, desde que se remeteu a carta, não se emite um documento legal e público que não seja apenas restrito ao mês de Ramaduani. Nós não somos muçulmanos de Ramaduani. Percebam isso. Isto é insulto. Limitar o muçulmano, isto é, a muçulmana é vestir o hijab só no Ramaduani. Esta é uma ofensa. É como se você dissesse a um cristão para pôr o crucifixo só no domingo. É a mesma coisa. Um vertador cristão não vai gostar disso. Até porque não, Ivan. Isto é pouco. A nossa ofensa é maior ainda. Já sentamos com a ministra da Justiça e eu estava. Já sentamos, não, no plural. Não. Eu também estava. Sentamos com os 60 ministros da Educação e há bem poucos dias, bem poucos dias, estou a falar de dois dias, falamos de um encontro com a ministra do Trabalho e a frase tem sido a mesma. Dizem que...